Na estreia de uma vida conjugal te vejo Foi bem sucedido o teu remoto desejo De formar uma família sensata e audaz E que nesse pequeno lar predominasse o amor e a paz Nunca viveste na fartura, jura Teus pais não deixaram-te fortunas Em suma, herdaste a boa educação e tem mais Os valores que tu possui são todos valores morais Na luta da vida és uma espécie de escudo Que protege a tua família das flechas do mundo Em cada amanhecer levantas antes do sol Joelhos dobrados pedindo forças ao Criador Pra ti ser feliz é muito mais importante Do que dólares no bolso ou quilates de diamantes O mundo sabe que és o homem brilhante Por mais pouco que tenhas tu pensei sempre em grande O mundo que tens é grande Não te deixes ficar Não peres a luta O mundo que tens é grande Não te deixes ficar Não peres a luta Tu dormes como um anjo e acordas como um guerreiro Todos os dias é uma luta pra ti O novo battle é mister que te esforce e sempre arduamente Assim as conquistas da tua vida viram naturalmente Apesar do salário reduzido Vives num apego à tua esposa e os três filhos Altos impostos geram apertos econômicos Sirinhos de ano a ano cifram preços astronômicos Eis a vantagem de uma mente equilibrada Contornar a situação e não baixar a guarda Se sobre a rocha edificaste a tua casa Com a fé móveis montanhas e pus água no Sahara Não és perfeito, és um humilde pessoa Perde muito quem te ignora Tua riqueza não te exposta Por isso eu acredito em ti, irmão Entre a vitória e o fracasso direi sempre uma lição Eu conheço vários homens, várias mulheres sérias Que cresceram em berços de ouros não conhecem a miséria O sol sempre brilhou e mostrou caminhos dourados Entre os seus bisavôs não são todos Mas a maior parte desse alenco Rehertaram a massa e a aparência vazou Conta-se as vezes que sentaram com os pais à mesa Ajudam-se filhos de Deus que não há pões referenda O poder, os pais só dão dinheiro e poder Não sabem dos filhos nem da educação Que estão a ter, é só casa, escritório Reunião com sócios Ela é boa de conversa, mas só usa para negócio Por isso é que tu és diferente Ajudas quando podes e estás sempre presente Estes um exemplo para homens de verdade Orgulha-te porque para mim o teu foco é grande O mundo que tens é grande Não te deixes ficar Não te deixes estar O mundo que tens é grande Não te deixes ficar O mundo que tens é grande O mundo que tens é grande É grande O que mais é grande Oh Não para de lutar Não para de lutar Oh Hum 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 A CIDADE NO BRASIL